Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Barros do Gate 3 aqui no canal. Caraca, que final o episódio, hein? Caraca, meu irmão, o episódio passado terminou muito maneiro. Espero que vocês estejam curtindo também essa série, então por favor não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo e vamo lá. Vamos continuar explorando essa parte aqui da cidade. Calma lá que tem mais gente pra fazer o teste de percepção, hein? Hum, o que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai meu Deus do céu, chave do mensageiro. Pera aí, irmão. Sente. Pera aí, o que foi que eu peguei? Acabei de pegar uma parada, mano. Pegue a pedra. Olha lá. Encontre e ganhe acesso ao Templo de Baal. Encontramos uma cena de assassinato crua, meticulosamente assinado em Barthes Gate. Pode ser obra de Oren. Oren nos confrontou, disfarçada de forma alterada e então se teleportou. Devemos continuar a procurar por pistas sobre a sua base de operações. Mas a gente pegou agora um item. Fez um bum. E o item não tá mais aparecendo aqui. Olha lá. Recente, nada. E era uma chave de alguma coisa. Estranho, velho. Eu não curti muito não esse rolê. E aí o pessoal fez um teste de percepção. Então... E nada. Caverna. Putz. Cara, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa, cara. E aqui já parte de dentro da cidade. E aqui a gente foi barrado de entrar. Mas... Dá pra vir por aqui, ó. Mas não vamos fazer isso, não. Tem a caverninha ali, beleza. Mas... Vamos tentar focar no padre. Vamos tentar focar no padre. Correios da costa da espada. Na verdade, acho que o que a gente pegou é daqui do correio, né? Deixa eu voltar pra cá. Deixa eu tentar entrar. Aqui é o... Ah, tá. Beleza. Acho que entendi. Aqui é o correio. Danzo. Esse é o Danzo. Caraca, a entrega não é garantida. Que ótimo. Ah, espera aí. A entrega não é garantida? Bem, nós tivemos que mudar a política. É difícil enviar letras por rua quando há uma rampa de fãnateiros que você está dando. Eu vou te dizer o que me deixou em um pico. Eu enviando o que eu posso por pico, mas... Agora, algo está atacando eles e tudo. Seja um postmaster, Danzo. Isso vai ser fácil. Ninguém menciona que você tem que gastar suas aviões procurando por... Pigeon carcasses, não é? Você sente que há mais para sua ansiedade do que algumas letras missing. Oh... Você sente que a ansiedade dele é mais sobre... Só sobre cartas desaparecidas. Seja sincero. O que realmente está acontecendo aqui? Oh... Bem... Uma das letras mixadas é a minha própria correspondência. É uma questão pessoal, nada sério. Mas você pode entender. Se as pessoas pensam que eu não posso até oferecer minhas letras... Eu estaria terminado. Cara... É uma das cartas... É uma das cartas que eu peguei no começo do jogo, eu tenho quase certeza. Ah... Quer que eu rastreça alguma ideia de... Vamos lá, persuasão. Caraca, está muito alto a minha persuasão, hein? Ah... Eu posso tentar encontrar essa carta. Preciso de um pagamento adiantado. Eu não vou fazer isso. Ah... Boa sorte com isso. Alguma ideia de onde os pássaros desapareceram? Quer que eu rastreie a sua carta? Caraca, velho. Correu aí. Você fez isso? Bem... Se não é muito problema, eu... Sim... Eu apreciaria a ajuda. Traga-me a letra... Não aberto, claro. E eu vou felizmente compensar-te por seus problemas. Eu acho que era o que estava lá atrás, não? Deixa eu ver. Ainda não. Vou continuar procurando. Tá bom. Muito apreciado. Eles vão se tornar no último lugar que você olha. Eu tenho certeza. Beleza. Recente, valor, peso. Equipamento, poções, pergaminhos. Arremessáveis, soprimento, armas, comum e comum, raro, lendário. Os livros não estão mais aqui, né? Ou por... Tipo... Caraca, meu irmão. Anotação de Baltazar. Bilhete amassado. Visto de comércio, sem assinatura. Relatório do campo de morte de Zoom. Cara, eu tenho muita coisa, velho. Lembra quando a gente achou o doguinho? Pronto, perfeito. Quando a gente achou o doguinho... Ah, é... Tinha o negócio dos nove dedos e tal. Eu acho que era com... Esse cara, brother. Tinha a ver com esse Danzo. Só que eu não sei se esse material está comigo ou se eu coloquei por algum motivo. Na... Pigeons são muito sensíveis. Eles não podem voar direto se eles são distúrbidos. Bom... Perdão, cara. Várias... Várias cartas. Para Lily... Para Lily... Formulário H... Gerente de contratação de aço... Senhor... Bom, não vai estar aqui a carta do cara, né? Ah, pronto. A chave da... Do mensageiro que eu tinha achado. Estranho. Bem estranho, na real. Por que era um big deal? Essa... Essa chave aqui. Agora eu fico curioso. Por quê? A vida do bicudo. Mochila. Não é por uso comunal, parece-se. O melhor mostrar um respeito. Ou um pouco mais... Ok. Perdão. Pô, o cara viu? Viu? A porta está abertona. Ele está olhando para mim. Óbvio que o cara viu. Perdão, amigo. Vamos lá. Vamos continuar explorando aqui. Se aparecer alguma coisa da carta, não estou muito preocupado, não, com esse rapaz. Irmão, esse cara tem uma voz grave. Reflexão de um babaca otário. Reflexão de um babaca otário. Este tomo manchado registra uma longa e árdua jornada. Fui até Baldusgate por causa de uma promessa. Eles vão te receber de braços abertos, disseram meus primos. Todo mundo tem lar na cidade. Marchei por 17 dias. 17 dias com bebês chorões e fedor de mijo. 17 dias com lobos uivando, nos amontoando ao redor de fogueiras moribundas e aquele fedor. É claro que não nos deixaram entrar na cidade quando demos as caras. Nos empurraram para um acampamento cheio de gente que chora ou te despreza. Cansei deles, cansei daquelas histórias tristes de todo o féu de sua presença. Se eu tiver que ficar preso do lado de fora da cidade, vou me anear num galinheiro. Pede menos que aquelas crianças cagadas e fedidas que se dizem meus primos. O texto continua com a mesma mágoa. Tem uma galinha morta aqui, hein? Galinha morta. Sinal de coisa ruim. Ou não, também. Sinal de que alguém vai fazer a janta. Boa. Caraca, botaram um cara todo cheio de... De marra aqui. Opa, aqui. Quase não consegui enxergar. Caraca, muito dinheiro. Muito dinheiro. Meu deus. Que isso? Outro terremoto, hein? Outro terremoto. Outro terremoto. Desculpa, Tia. Tem que enxergar as coisas enquanto elas se passam. Eu acho que. Hum... Posso te ajudar? Isso é um pica-nique privado. Desculpa, Tia. Pensei que fosse... Não privado. Acampamento GUR. Ih, salvamento é automático. Vamos chegar. Opa! Bom dia! Gandrel. Aí tem um nome de maneira. Meu amigo do Hague. Você nos juntou enquanto honramos nosso morto. Você é uma luz brilhante em um dia escuro. Uh-oh. Even you, my erstwhile quarry. Oh! Hello again. Frey, Valdisk Durovna. Frey, Valdisk Ablast. I feel we're intruding. We should leave quickly. Calm yourself. You will not be harmed. Our leader has called off the hunt. She was just to speak to you. Whoa! Ah, não. O jogo tá bugando muito, cara. Olha isso, mano. Então, o Impossível Spawn walk among us in the blazing sun. O que desejam com o Astarion? Eita, vai começar, hein? Eita, vai começar, vai começar. Não se lutar lá. Não quero depois de escutar, não se lutar. Não se lutar. Você tem mudado. Você tem mudado. É verdade que você deixou seu mestre? Que você perdeu o rei que você te abençoe com ele? Bem, eu quero dizer, meio que. É uma história longa, honestamente. É. Caraca, parece a Tietel, né? Com side cuts, mas beleza. Essa aí já foi de arrasta pra cima há muito tempo. Sim, o Astaren está livre agora. Free. Não enquanto seu mestre ainda vive. Mas ele, talvez, ganhou uma segunda chance. Nós tentamos salvar nossos filhos uma vez já, atacando o palá de Cazadorzar na primeira luz. Mesmo então, foi muito bem defendido. Mas se sua própria caixa se aproximasse, alguém que ele pensava que poderia controlar, ele arrastaria suas portas abertas e te abençoe. E depois de dentro, você poderia fazer o que nós não poderíamos. Você poderia salvar os filhos que você deram! Você não conhece Cazador como eu. Ele é mercilessoso. Você quer que eu vá para o deno e salvar seus filhos? Mas eu te prometi... eles já estão mortos. Como você pode ter certeza, Astaren? Eu passei... 200 anos... trazendo-o vítimas! Cada e cada um... foi misturado para ser fedido naquela noite. Mas você nunca viu ele alimentar você mesmo. Ele poderia manter os filhos por dias antes de matá-los. Eu sei que a nossa placa é grima, mas se ainda há uma chance de salvar eles, nós devemos levar. Se nossos filhos realmente saíram, então nós pedimos de sangue. Eu sei que você pode entender isso, Spawn. Você deve essa vingança a eles, Astaren. Ah, e o meu paladino? Não é o paladino da vingança, né? Se nada mais, ao menos isso. Eu acho que... sim... sim... Revenção... eu posso fazer. Obrigado... de mim e de todas as minhas pessoas. Se você puder fazer isso, nós estaríamos em sua peça. Você... viveu uma vida de violência e desculpa. Você tem vingança de vidas, vingança de famílias, e causado imensurável desculpa. Fazer isso não vai dar esses erros. Hum... Se você está tentando me empurrar, você está perdendo abismalmente. Mas vai ser um começo. Você pode ainda ser reivindicado. Por favor, vá. Não. O tempo é curto. Mas vamos ver você novamente quando está terminado. Não estande aqui e pergunte. O Casador deve ser destruído. Caraca, maluco. Eu nem trisquei no mouse. Tá bom, tia. Eu, hein. Credo. Vamos lá. Investiga o palácio de Casador. Encontramos uma tribo Gur. Sua líder, Ulma, nos contou que um vampiro chamado Casador tem matado seu povo e sequestrado suas crianças. Ela nos pediu para salvar as crianças e matar o vampiro. Devemos descobrir onde Casador reside. Encontre as cartas desaparecidas. Temos cartas... Temos as cartas que faltavam. Ué? Temos? Tá bom. Então vamos voltar lá. Eu falei para você que eu já tinha essa carta, cara? Agora um dia mesmo, os correios! Já me perdi zaralhaço aqui agora. Mas é por aqui, em algum lugar. E essa casa aqui. Ainda vivo? Então vamos progredir. Eu não posso me derrubar agora. Eu não acredito que você tenha... acreditado por essas letras ainda? Ele tá dizendo que não porque as cartas estarão no meu acampamento. Vou ter que ir lá no baú do acampamento. Carta de Arabela, eu não acredito, mano. A tinta ainda está fresca e a carta é escrita à mão de maneira meticulosa. Oi! Então, eu te devo muito. Por um lado, não sei como é o interior da barriga de uma cobra. Por outro lado, você me deixou ficar no seu acampamento. E por outro lado, você descobriu o que aconteceu com minha mãe e com meu pai. Estou sozinho agora. E o Homem de Ossos diz que isso é bom. Só preciso deixar que a trama me oriente. E, até onde eu sei, ela está me arrastando para Borrosgate. Por isso, vou pra lá primeiro. Enfim, obrigada por tudo. Nunca vou te esquecer. Arabela. Caraca! Nossa, velho! Convocaram aliados. Arabela, mesmo aquele talento dela, não garantiria que ela sobreviveria. Nossa, velho! Convocaram aliados. Arabela, que voltou após aprender a controlar os seus poderes, prometeu que nos ajudaria na magia quando mais precisasse. Ué! Deixa eu pegar essa carta. Ah, porque agora a gente está em Borrosgate, né? E ela tinha sumido. Agora entendi o que ela avisou e tal. Show! Massa! Vamos lá! Organizar para o tipo. Deu! Olha isso, o tanto de coisa. Ahn, uma heresia aberta. Tarefas. Ah, vou ter que pegar tudo. Cartas. Cara, para evitar a fadiga. Duzentos quilos de livro. Puta, tem muito mais coisa. Não está selecionando tudo. Meu Deus do céu. Espera aí. Tem que fazer uma parada aqui, irmão. Não estica mais. Vamos pegar aqui. Enviar para... Pegar. Depois a gente devolve tudo. Eu não vou... Procurar no meio de tantos livros... Qual é a carta do brother, entendeu? Agora a gente sai do acampamento. Encontrei uma carta diferente. Estava no corpo de um dos seus funcionários. Aê! Viu aí, maluco. Caraca, lá no começão do jogo. Quando a gente achou o... O cachorrinho. Nó. Eu li, hein. Gormwick. Isso é um verdadeiro maluco. Um bom courier que ele era. Estou confiando como eu o invadiria. A maioria quer entrar na cidade esses dias. Não deixá-la. Nós tivemos que cortar nossos serviços de courier completamente. Muito apreciado. Eles vão aparecer no último lugar que você olhe. Eu tenho certeza. Eu não suponho que você... Estou... Não, não tenho todas. Estou carregando quanto de peso de livro? É, estou carregando bastante. Tá, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Por tipo... Eu vou... Bom, agora beleza. Agora eu tenho que... Dá para... Mandar tudo de volta, né? Acampamento. Nossa. Bom, mas é muito específico, cara. É muito específico. Onde talvez eu vá encontrar essa carta. Porque assim... Essa primeira carta... Eu peguei no começo do jogo, há muito tempo atrás. Sacou? Caraca. Caraca, o primeiro draconato que eu vi durante todo o jogo. Enquanto tempo... No último tempo... Eu queria conhecer o Draconato que apareceu no jogo inteiro. Eu peguei no bloco. Eu peguei no bloco, né? Ah, pô. Os caras vão por baixo? Então, pô. Se vai por baixo, vamos explorando, né? Aqui, basicamente, ele vai dar a volta. Opa, aí tem sangue aqui, hein? Isso aqui é hora de assassinato? É assassinato de galinha, né? Não entendi. Não entendi. Eu encontrei essas apelhas primeiro. Show. Beleza. Então, vamos descer aqui. Lembrando que tá acontecendo um milhão de missões... Opa! Save automático. Caraca, tá bom. Ai, amor. Você não pode continuar sendo tão rude para estrangeiros. É apenas um cachorro. Todos os atingir e atingir os caras, pobre Scotti. Eu não vou me desculpar por me cuidar do meu garoto. Um pouco presunçoso, nunca disse que iria fazer carinho do seu cachorro. Ah, confia-me. Os seus olhos dizem tudo. Todos os caras querem com ele. Alguns de nós não. Então... De todo modo, ele é um cachorro muito bonito. Se simplesmente carinho assustasse o cachorro, não consigo imaginar o quão estresse é esse acampamento. Qualquer que o cachorro pensa, estar aqui é muito melhor do que estar lá fora. Certo, meu querido? Bem... Os filhos podem ser um pouco estranho, mas... Sim. Sim. Você está bem, meu querido. A guerra não tem lugar para um pequeno pequeno bebê como o Biscotti, depois de tudo. Ok. Peraí, 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 peraí. O que vamos usar? Jaira. O trabalho nunca foi feito. Hora de brilhar, bebê. O que vai ser? O que vai ser? O que acontece se não dizem? Tenta. Quer brincar de buscar? Quem é o bom garoto? Você é o bom garoto? Sim. Oh, meu Deus! Sim! Eu sou um bom garoto! Fantástico! Oh, sim! Você é um lindo garoto! Você é um bom garoto! Você pode voltar! Ok. 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 Qualquer coisa, né? Caraca, aqui é um baita acampamento, hein? Achamos o primeiro cara. Você é um seguidor de chá, não é? O mesmo do Klaus Trudium Brauma. Houve riscos sobre você, irmã. A sua fé. A sua lojalidade. A sua companhia. Eu não posso ajudar, mas sentir o mais estranho de desgaste quando eu vejo você. É verdade? Como a nossa senhora te abençou? Eu sei a verdade. Eu sei que meus pais ainda moram. Diga-me onde estão, e eu não tenho um quarrel com você. Eu tenho medo que a quarrel é inacreditável, graças a você. Agora eu tenho que reporte a sua reunião. Se você está tentando trazer as coisas para a frente, procure a casa de tristeza na cidade. Mas se eu fosse você, eu seria muito tentado esquecer tudo e desaparecer. Você tem alguma forma de fazer isso, depois de tudo. Olha aí! Achamos, cara, que estou falando para vocês. Que a missão está chegando a gente, cara. Esse cara é muito curioso. O... O... Escute, nós continuamos deixando os likes de você, em breve não haverá espaço para nenhum de nós verdadeiros Baldurianos. Não, não conta. Paladino, o exército à sua porta vai matar tanto Baldurianos quanto refugiados. Vocês precisam resistir unidos. Sim, eu sou o Paladino, então vai ser esse aqui. Ah, é isso. Tem muita consagrada aí, não tem muito o que acrescentar não. Irmã? E aí irmã? Lord on the Rack, dê-me a paciência. Ah, está tudo bem? Esses protestantes continuam harassando os refugiados. É horrível. Eu só espero que o templo de Ilmater abriça de ajuda de novo em breve. Nós precisamos de ajuda aqui. Ok. Caramba, eu estou rodando o jogo já tem um tempão. Eu tenho medo dessas véia. Eu tenho medo dessas véia porque a última... Não deu muito certo. Calma, jovem. Eu sei que trata refugiados de um jeito horrível aqui. O que aconteceu com você? Deixa ele continuar reclamando. Opa! Conseguimos informações. Provavelmente, a taverna que a gente está procurando fica na cidade de baixo. Na Elos, brilhante. Não, não temos grunge na cidade. Temos que ter grunge na cidade. Mas ele não é de forma de viajar. Eu me pergunto. O que se nós o atingiremos em uma grande barra e o atingiramos? Não. Caraca, quem é o cara que está doente? Ah! Ele está doente. O que você precisa, eu não posso te ajudar. Mesmo a falar é dolorosa agora. Ah, medicina. Deixa eu te dar uma olhada no seu ferimento. Guidance. Obrigado. Sucesso! Sucesso! Depois de uma rápida examinação, você concluiu que seu paciente está pretendendo ser amado. Você se pergunta por quê. Realmente? Isso não é necessário. Eu tenho certeza que existem outras pessoas que precisam de sua ajuda mais urgentemente. Isso não chega nem a ser um arranhão. O que é que está pegando? O que é que está pegando? Não é tão loud. Se esses garotos acharem que eu estou faking, eles podem se derrubar de suas próprias. Eles não estão prontos para isso. E, francamente, eu os perderia. Eu não tenho nenhum outro amigo. E eu gosto desses garotos. Então, eu acho que eu vou ficar com o mundo mais. Ok. Justo. Toitada do cara. Não quer ficar sozinho. Super compreensível. Esse é aquele moleque lá do... Ah! Danis. Bex. Zohu. Eu conheço essa galera. Pelo menos consigo chegar. Como você está? Caraca, a galera ficou muito cismada com o Zevlor. Por ter arregado lá no ataque. Nós conseguimos isso através do inferno. Dois vezes. Eu sei agora que, por tanto, as Danis e eu ficam juntos, nós podemos fazer qualquer coisa. Nós conseguimos isso vivo para a porta de bordo. Quase. De qualquer forma. Mas eu não posso te assustar. Ah, beleza. Então, os refugiados que estavam no acampamento lá, né? Pafo de sapo é o nome do cara. Porra. Pafo de sapo é o nome do cara. Um dia bom, não é? Desculpe se você não está com medo de falar sobre o weather. Sua jornada aqui foi uma difícil, sem dúvida. Essa é a sua primeira vez em Baldur's Gate? Balduriano, ahn... Não, nasci e cresci em Baldur's Gate. É uma cidade bem, não é? Não tem lugar para se assustar. Se você chegar e saber que você tinha um cedo completo e um cedo calmo esperando por você. Não mais. Nesses dias, há cedo suficiente para ir ao redor. Eu tenho os refugiados no topo e, bem, os homens não se sentem tão generosos. Olá. Não me surpreende, as tensões estão altas aqui. Então, estou aqui atrás de esmola. Para você me cuidar. Tem algo que eu posso fazer para diminuir o fardo dessas pessoas? Estou me perguntando a mesma pergunta. Eu não seria o primeiro a interferir. Alguns de bairros na cidade donaram o suficiente para ver os newcomers direitos para o tempo. Só que eles não se sentem a ajudar a todos. Os locais vão fora enquanto os estrangeiros fecham. Isso assustou o fogo, tudo bem. Alguns bairros estão caindo um fardo ao fronte do bairro como falamos. Se eu não estivesse vestindo esse uniforme, eu ia caminhar por lá e ensinar eles uma leitura que nunca esqueçam. Sinistro. As pessoas dessa cidade ficaram egoístas. Elas precisam ser lembradas da verdadeira dificuldade. Se os refugiados têm mais do que precisam, é justo, devolva um pouco. Estou totalmente a favor da reeducação. Você deveria manter a paz e não atiçar o fogo. Boa. Vamos lá. As pessoas dessa cidade ficaram egoístas. Tchau. Meu Deus. Não, aí já é demais, cara. São pessoas inocentes. Você não pode simplesmente matá-los. Por que é que importa? Inocência faz o sangue mais claro. Tchau. Tchau. Meu amigo, essa mulher está fazendo... Tá maravilhoso isso, cara. O que ela quer? Tá maravilhoso. Essas participações dela. Pô, mais uma vez no final do vídeo, né, cara? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Então, por favor, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.